Oi! Eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal! Hoje estou aqui com a minha amiga Máfer. Oi, gente! Eu tô muito frio. É verdade, mas você ainda tá com essa blusa aí bonitinha, quentinha. Eu só tô com esse vestido aqui que tem uma abertura aqui. Agora a gente tá mais quentinhas, né, Má? É verdade. Porque aqui em São Paulo tá muito frio. É verdade. E aí, onde vocês moram também está? Coloca aqui embaixo nos comentários. Aqui tá muito frio. Tá chegando o inverno, né, gente? E eu vim aqui hoje com a Má pra gente fazer um vídeo super legal. Que é mostrar as diferenças do meu Overboard, que é o pequeno, e o da Má, que é o grande. Então, se você quer ver esse vídeo, deixa o seu like. E se inscreva no canal aqui embaixo e no canal da Má. Então agora, bora pro vídeo. Isso mesmo. Bora! Bom, gente, vamos começar pelo tamanho, né? O da Má é bem maior por causa da roda. Que a roda dela é mais apropriada pra andar na rua, quando tem aquelas pedrinhas, sabe? A luz é bípeda. Sim, também. E o meu é mais pra chão liso, sabe, gente? Tipo, fladra e essas coisas assim. O meu Overboard, ele é de 10 polegadas. E o meu é de 6 polegadas. E pessoal, uma segunda diferença é que o meu Overboard, ele acende uma luzinha aqui na frente. E uma luzinha também aqui atrás. E o meu tem uma luzinha aqui na frente. E atrás tem um lugar pra ligar. Aqui em cima. O meu não tem. Pessoal, e o meu botão de ligar, ele é aqui embaixo. Também tem uma diferença na voz aqui, gente. O meu, ele faz esse aí. E o da Julia faz. E o meu, ele liga aqui do lado e ele faz. Reconheceram esse The Bluetooth? Sim, gente. Parece o Sebruchus. Da MC Lomba. É muito legal. Agora a gente vai andar aqui na quadra. E eu vou andar com o meu, a Macundela. E depois a gente vai trocar pra ver as diferenças na hora de andar. Mas primeiro a gente vai colocar os equipamentos de proteção. Isso mesmo. Agora a gente vai estar com as nossas proteções. E a gente vai andar agora nos nossos Overboards. Isso mesmo. Temos aqui também a proteção do joelho. E eu sei até estar com o pé. Nossa, eu não consigo não. Eu não consigo. É só atirar, ó. Uh, eu não consegui. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E, pessoal. Tchau, tchau.